Eu quero fechar a porta aqui, olha onde ela se deitou, olha onde ela se deitou, ela vem se arrastando para dentro, que ela sabe que eu vou fechar a porta. Ô meu Deus do céu, joia do céu, eu não vou trabalhar agora, eu não vou me ocupar, depois eu vim aqui só para brincar com vocês. Oi, a gente está arrastando. É um fungado, é um fungado. Olha, se não fosse por causa desse carinha aqui, podia ficar vocês dois dentro de casa, mas não posso entrar no quarto e deixar vocês dois pela casa, porque esse abençoado aqui, destrói tudo e mige tudo. O Juvenal é o seguinte, na minha frente, na minha frente, nossa, ele não faz nada. Agora, deixa eu virar as costas, deixa eu virar as costas, porque depois eu só acho as coisas destruídas, rasgadas, pipocadas. Por que tu é assim destruidor, cara? Por que? Tanto que eu pelejo contigo. Essa aqui é que dengou. Dá para colocar essa fugueta para fora logo? É uma enrolação, viu? O que é que foi, Júlio? Está com ciúme, né? Eu? Com ciúme? Dito. Até parece, viu? Passa muito de também, cara. Tira essa mão de mim. Olha aí, viu? Sai! Não vem a suja de cachorro? Acabei de me limpar. Tem um bicho nojento desse, viu? Quando é que tu vai assumir que está com ciúme de mim, hein? No dia que o Palmeiras for campeão mundial. Bora! Coloca logo ela para fora. Olha quem veio aqui. A Jade. A Joyce. A Joyce doidinha fazer amizade com ela. Toda vez que vem, que ela aparece, a Joyce vem lamber e fica nessa onda aí, as duas. Meu Deus, essa pata pesada em cima aí. Olha isso. Ei, mendiguinha! Bora! Sai de perto desse pugueto aí. Agora! Ô, Júlio! Deixei de ser enjoado, rapaz. Acabou a fuleragem. Passa pra fora, vai! Por favor! Pronto! Com a educação, tudo se resolve. Não precisava disso não, bicho. Eu tava pedindo pra ela sair. Faz tempo que tu pede e ela não sai. Se não fosse eu, essa casa era uma zona. Ei, Juninho! Lá disso aí! Tu acabou de comer? Mas já tem 10 minutos. Tô com fome de novo. Tchau, tchau.